Olá amigos e amigas do canal Pomado Austin, tudo bem com vocês? Amigo está ótimo? Pessoal, aqui está nosso pé de marolo, também conhecido em algumas regiões como Cabeça de Nego, Panã, Araticum Então galera, recentemente eu tinha feito um vídeo mostrando algumas brotações que eu desconfiava que eram flores, as florzinhas que estavam saindo pela primeira vez algumas pessoas me disseram que eram brotações, outras me disseram que eram flores e acabou que ainda ficou na dúvida, ninguém disse com certeza que seria flor mas agora galera, eu tirei a dúvida total aqui, vou mostrar para vocês que é o seguinte, vou dar um close bem bom aqui saiu uma brotação de folha nova, perto daquela bolinha que eu pensava que era flor, então confirmando galera, é flor mesmo que é a florzinha, essa aqui, olha a diferença para vocês verem bem redondinha, a outra folhinha aqui para vocês verem, essa aqui é a folhinha que está nascendo estou bem perto do meu dedo aqui para vocês verem essa aqui é a folhinha que está nascendo e aqui é a florzinha então confirmado, é a florzinha que vai dar um frutinho para nós aí se Deus quiser como é a primeira vez que está florindo pode ser que não segure nenhuma flor tem mais algumas ali estou olhando aqui, aqui mesmo mais uma está saindo pode ser que segure, pode ser que não vamos torcer para segurar um frutinho para a gente experimentar aqui mas se também não segurar, não tem importância não é normal as frutíferas, né galera pela primeira vez, não segurarem seus frutos, suas florzinhas bem normal gente então, se acontecer com vocês aí alguma frutífera nova, que vocês plantaram recentemente começar a florir e não segurar nenhuma flor pela primeira vez até a segunda vez ainda é normal então não se desesperem não precisa se preocupar não é bem normal isso então é isso aí galera, confirmando então novamente aqui nossa araticum, né marolo, produzindo aqui no pomar fiquem com Deus grande abraço, até o próximo vídeo